O nosso projeto é o desenvolvimento de um módulo de segurança para a residência pela internet. O que ele faz? Fica instalado na residência o nosso sensor de presença e a webcam. Quando ele detecta a presença, ele vai tirar uma foto e enviar o e-mail do proprietário, juntamente com a data e a hora que ele recebeu a visita. Essa aqui é a nossa placa protoboard, onde ele está fazendo o aterramento das peças e também manda energia para elas. Esse aqui é o nosso microcontrolador, que é o Arduino, e ele está controlando o sensor de presença e a webcam. Toda essa parte de hardware tem dois softwares, um em Arduino e outro em Python. O código em Arduino é responsável por detectar qual porta está enviando a informação do sensor. Depois disso, ele verifica se está ativo ou não. Caso estiver, ele espera três segundos, porque a pessoa pode estar simplesmente passando por sua casa. Caso seja uma visita, ele vai enviar para a porta com a palavra movimento. Depois disso, o código em Python, ele verifica essa porta. Caso tenha a palavra movimento, ele vai tirar a foto, anexar e mandar por e-mail. Qual que é a vantagem desse projeto? As câmeras de hoje em dia, elas filmam 24 horas por dia e isso tem um custo de aproximadamente 300 reais. O nosso projeto, ele custa por volta de 230 e tem a vantagem do preço e da comodidade para o usuário desse projeto. A gente tem também a questão da acessibilidade. Um cadeirante, por exemplo, ele não vai precisar ir lá no portão para ver quem está lá. Ele vai ter acesso pelo e-mail, que geralmente os celulares hoje em dia todos são logados com o e-mail da pessoa. Então, já é bem mais fácil. A gente quer continuar o projeto anexando no e-mail um link onde o usuário vai poder ter acesso à câmera ao vivo. A gente quer também colocar sensores e a câmera não somente na frente da casa, mas também ao redor para ter essa coisa de ladrão e essas coisas. E também fazer teste em uma residência, para a gente poder controlar a sensibilidade e o tempo que o sensor vai atuar entre eles.